Rudy Boy, acusado de ter dado um soco na cara do Juan. Câmera-man da Max. Boa noite. Como é que o senhor está? Eu estou... Tudo certo? Tudo super mega bem, tudo certo. Então, tá bom. Hoje o jornal está quente. Nossa. Hoje está polêmico. Pega água, então, para pagar um pouco. Deixa eu ver aí, ó. Eu sabia. Eu não tinha conferido a lapela e não sabe colocar lapela, não. Pera aí. Ah, meu pai. Sou bombeiro, hein? Você é o bombeiro? Tá bom, então. Vamos começar o jornal, então, porque hoje o jornal está quente. Temos novidade hoje no Jornal Maromba, inclusive, Big. Novidade pesada, né? É, você vai ver. Você nem está ligado com qualquer novidade. No Jornal Maromba. É, mas você vai ver. Eu não vi um quadro novo aqui para rapaziada, porque nós temos que melhorar esse jornal. É, é. Nós temos que sempre... Está melhor, né? Exatamente. Essa é a intenção, né? Cada vez melhor. Cada vez melhor. Exatamente. Mas, enfim, vamos lá. Antes de mais nada, comece. O Maromba urgente está no ar. Isso você fala para o rapaziada ali, ó. Está no ar, por aí. Está no ar, rapaziada. É, o Maromba urgente está no ar, rapaziada. Exatamente. Posso começar? Pode. Agora é a sua vez, hein? O Rudy Boy é acusado de ter dado um soco na cara do Juan. Cameraman da Max. Aí, já comeu. Essa é a bomba de hoje. O que é fresquinho, aconteceu ontem. Mas está gravando o jornal no sábado, no domingo, aliás. Aconteceu ontem, né? No sábado, não é isso, né? O que você acha dessa atitude do Rudy Boy? Comenta, Mara. O que você... Sei lá, mano. Você entendeu a treta? Eu não entendi muito bem, não. Porque uma que o Rudy Boy, tipo, eu já assisti alguns vídeos dele. Ele aparenta, tipo, ser um cara muito calmo. Igual você, assim, de boa. Então, eu acho meio estranho ter ocorrido isso com ele, né? Concordo. Eu, na hora que eu vi, eu fiquei... Porque eu nunca vi, tipo... E ele é um cara que sempre passa a imagem muito calmo, né? Ele vai fazer acontecer. Exatamente. Só que aí que eu falo, velho. Em pleno 2022. Em pleno da eleição. Os caras com briga no esporte, pô. Puta sacanagem. O pior é que tem um monte de piada pra fazer com ele, né? Ele ficou rude, né? Desmerecendo os partidos políticos, né? Não, mas e sabe o que que é? É trembolona. Você não acha que deve ser, não? O que você acha que deve ser? Ah, sei lá. O que você acha que ele falou, né? Será que ele chamou o Rudy Boy de... O que você acha? Vamos lá. Palpite aí. Dê sua opinião pra rapaziada sobre o que que deve ter sido essa treta aí. Sei lá do que. Deve ter falado alguma merda, então. Isso é foda, né, velho? Muito pesado, né? Mas aí que tá. A gente não pode... A gente não tem como saber, porque o Big Joe... O Big Joe... O Rudy Boy só vai se pronunciar amanhã, né? E foi verdade isso? O quê? Do soco? Segundo o Júlio Balestrinho e o Juan foi. Não foi na cara, foi no pescoço. Diz que ele pegou na grade e tumba no pescoço do cara. Não sei. A gente vai saber segunda-feira. Acompanhe o Notícias Maromba. Vai ter um jornal pra se informar do Notícias Maromba. Notícias Maromba. Próxima notícia que tem a ver, bairro. Balestrinho manda a Hood Boy virar homem após ele negar que socou o João. Na cara e João. Pô, na cara e João. Acho que teve um errinho ali, mas enfim. Juan, é Juan que fala o nome do cara. Eu tenho certeza que é o nome do cara. O cara que fala o nome do cara, não tá sabendo muito português. Mas, ô, o que você achou? O Balestrinho comprou briga, hein? Será que foi certo o Balestrinho ter comprado a briga? Porque, pô, não era entre ele. Eu achei que não. É, pô, briga não era entre ele e o cara dele, né? É, pô, tipo assim, homem que se resolva com outro homem, entendeu? Não faz sentido, né? Não que o Big Joe, pô, eu tô com o seu nome na boca. Você gosta de mim. Eu tô com você na boca, pô. Não, eu não. Tá louco, mas então o seu povo tá vendo que eu tô com você na boca. Não, não. Você não gosta dessa ideia? É, é muito bissexual, sei lá. O que tem a ver? Porque é o qual o problema? Nós já discutimos sobre isso. Para com isso, hein? Tá tomando trem bolona e tá ficando mais estressado. Inclusive, rapaziada, vocês viram que o Big Joe já evoluiu? Já tá mais cheipadinho, ó. Nós evoluímos, né? Que eu tô mais sequinho. Hoje não vai treinar costas, mas não treinão? Não, não. São vários lojas. São vários lojas. Mas enfim, o que você acha? Ruim ele ter comprado a treta ou não? Eu acho que sim, né? Acho que ele devia ficar na dele, né? O que vocês acham, hein, rapaziada? Porque faz mal para o esporte, né? Maromba, né? Exatamente. Eu não acho que vai... Só alimenta os caras que querem ficar falando merda na internet, né? Exatamente. Mas assim, eu não vou julgar, não, porque a gente não sabe o que aconteceu. Nós estamos aqui para fazer um papel de... Nós estamos dando muita opinião. Nós só temos que informar, pô. Eu falo, porque, tipo assim, na verdade, os outros gostam, né? Que fala. Que aumenta a treta, né? É verdade, não é? É mentira. Então você está tentando aumentar a treta, porra para dar ibope. Não. Para ver se esse jornal sai da... Eu falo que está errado de ter falado, porque o povo gosta que ele fala para aumentar a treta. É, entendi, entendi o que você quer dizer. Ah, é foda. Porque até agora... Veremos segunda-feira sobre o que é... Mais informações sobre Rude Boy. Rude Boy. E Ruan. E Ruan. Imagina, deve ter doído o soco, hein? Do Rude Boy. Porra, negrão. É brabo. Negrão brabo. É, mexe. Mas, enfim. Tem que fazer adormecer. Ele passou... Eu vi um comentário e isso é muito bom. Ele passou de fazer acontecer para fazer adormecer. Pessoal com o apago, cara, né? Enfim, próxima notícia. Tânia diz que Boff não está no nível do Olimpa e explica o motivo. Você viu essa daí? Tânia diz que o Boff não está no nível do Olimpa. Você conhece o Boff? Ah, conheço, conheço. É? Foi aquele lá que esses dias foi um negócio, sei lá, um bagulho lá fingindo que ia brigar com aquele lutador lá, né? Ah, com o Wanderlei. Você viu? Você chegou a ver isso aí? Acho que eu vi. É Wanderlei? Foi Wanderlei? Eu não... O Verdun, Verdun, Verdun. Eu não lembro que lutador que foi. Eu acho que foi o Verdun. Eu vi. Atua mal, né? Está igual nós atuando. Puta atuação ruim, né? Por isso que ele não tem... Por isso que ele não tem... Potencial. É, não serve para ser autor da Globo. É. Mas enfim, todas as brincadeiras à parte, o Boff tem um puta shape, né? Não, o shape ele tem. Ele é o Boff. Só para ser autor que não serve. Próxima notícia, bem aqui. Só antes de mais nada. Manoel! Quer entrar? É que eu coloquei meu irmão para você ver o que eu estou. Estava bravo, né? Aí eu gravo o jornal e me solto. Que você me faz bem. É. Ixi. Qual o problema, pô? Eu estou demonstrando o meu carinho por vocês. Me fez ficar esperando duas horas no sol hoje de novo. Eu ainda estou feliz com você aqui, pô. Com a sua presença. Com os seus braços. Próxima notícia é sua. Ramon fica em choque após situação constrangedora no CT, ao ser pego desprevenido na brincadeira do caminhão do leite. Sabe qual é a boa notícia, papai, de hoje? Antes de mais nada, eu esqueci de fazer uma piada. Olha isso aqui, ó. Não deu um soco na cara de ninguém. Não deu um soco na cara de ninguém. Você viu, né? A novidade é que nós temos a televisão agora aqui, ó. É. E nós vamos ver na íntegra agora esse negócio do Zanka. Do Zanka não, do Ramon, perdão. É que eu falei com o Zancanelli ontem, entendeu? Ontem eu estou com dois homens na boca hoje, Jujo. Aí foda, né? O Big Joe e o Zanka estão na... Ramondino... Vamos ver aqui o que aparece da notícia. Ô, ele deu uma pegada... Eu vim com vontade de ele dar uma pegada. Você viu que pegada gostosa que ele deu? Agora é bem melhor ver, né? Que a gente consegue comentar com a rapaziada. Olha que da hora. Tecnologia. O que você achou dessa pegada? Ficou com vontade também? Eu não. Não tenho vontade das coisas, não. Ô, louco. Ramon, pô. Brigando com o Sebum. O mais próximo você chegou de uma rua igual o do Sebum, pô. Próxima notícia. Ah, não. Eu tenho que voltar aqui, velho. Próxima notícia. Essa é só falasneira, velho. Um zanca da opinião sincera sobre Ramon. Disse que ninguém nunca o assustou no backstage. O único que já o impressionou aquecendo foi o Ramon. Ó, boa. Caraca, isso daí é uma coisa legal. Porque eu, quando eu competi, eu achava que todo mundo era melhor que eu. Não tinha um shape que era pior, sim. Todo mundo era melhor. Ele é o contrário. Ele já se sente mais confiante, né? Quando você competir, você vai ter essa segurança, você acha? Não sei. Só ficou competindo pra ver, né? Só vendo, né? É. Enfim. Ó. Agora, no final do jornal, nós vamos lançar agora pra rapaziada, novidade, o novo quadro. O quadro Big Journalista. Sabe qual que é esse quadro? Ele não sabe. Ele tá surpreso. É o seguinte. Todo jornal, nós vamos separar três musas fitness pra você avaliar o shape delas. Entendeu? Ele tá aqui, já mandou pra mim? Ah, maravilha. Aí, tá aqui já. Na íntegra. Você não vai ver ainda. Calma. Você vai... É três, quatro? Tem de quatro aqui? Tem de quatro. É uma reserva. É uma reserva, tá. Vamos lá. Primeira musa fitness pra você saber. Pra você dar nota. Porque você, além de jornalista, você tá treinando pra virar árbitro, não é? É. Multifunções, exatamente. Trágio profissional. Exatamente. Essa daqui, ela tá com um pouco de roupa, mas dá pra ter noção do shape dela. Conhece a Julie? Conheço. O que você acha desse shape aí? Vai estar aparecendo na tela pra rapaziada. O que você acha desse shape? Tá bom, é? É. Mas você tem que dar opinião. Por exemplo, o quadríceps tá bem encaixado. Olha os cortes do quadríceps. É, o quadríceps tá bem encaixado. O peito tá bom. O homem tá bom. É. Perfeitamente. Por que você tá rindo, pô? Tem vários vídeos na internet de analisar o shape. É, perfeito. Então, o shape dela tá top. Perfeito. Próxima musa. Isa Piscine. Cuidado que essa tem namorada, hein? É, e o namorado dela é da 3,5 de altura. Maior que você. É um post. É um post. O que você acha do shape da Isa Piscine? O Isa Piscine representa o Brasil, né? Brabo. Ah, tá bom. E detalhe, rapaziada. Não fui eu que separei, tá, hein? Em minha defesa, eu pedi pra minha irmã separar aleatoriamente pra eu não ter comprometimento com nada, né? Então, foi separado espontâneo pra nós dois. Shape foda, né? Isa Piscine é foda. Com a cintura fina, tá bom? Nossa, a cintura dela é impressionante. Perna tá boa, hein? Próxima musa fitness. Bruna. Conhece a Bruna? Qual? A Bruna Brito Pro. Ó, ela era ex do Diogo Montenegro. Conhece o Diogo? O Diogo conheço. Enfim, o que você acha do shape dela? Top? Tá. Comenta aí, cara, rapaziada, o que que é que é? Ah, tá com as pernas boas, tá? Barriga boa. Crítica a fazer? Não. Os homens tá bom, só. Tá parecendo que tá meio magra, cara. Mas todo mundo fica magro na finalização, ó. É, o peito é bom. Perfeito. Próxima e última bônus, bônus. Essa daqui, a Júlia. Porra, o Manoel ferrou nós, hein? Podia separar umas que não tivesse... Mas é, o Mano do Giga, né? É, pô. Mas aí tá pro outro, hein? É, perfeito. É, o Manoel do Giga não fala muita coisa, não. Mas é trouxa. Pô, me comprometeu ali, pô. Soei frio agora, aí. Não, era pra ser uma brincadeirinha. Tinha que ser parada. Quem que tá solteiro aí? Quem fala aí? Pra não ter comprometimento. Encerra o jornal aí, Big. Esse foi o quadro novo. O que que você fez? É uma ótima avaliação do Big Joe, né? Patrícia fez bom, a barriga é bom. Fez bom. Encerra o jornal aí, vai. Vai, encerra o jornal aí. Essa você não esperava, né? Te peguei de surpresa, né? Fala que não vamos não treinar agora e boa. Deixa eu acalmar o cérebro. Calma que o Giga é gente boa. Ele entende que é humor. E foi nós que selecionou. Ele vai ter que brigar com a Manoela. Isso aí, galera. Esse foi mais um Jornal Maromburgente. Espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado do quadro novo também. E da minha super avaliação. E foi isso aí. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Tchau.